Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 8, tudo novo, versículo 5 E o que estava sentado sobre o trono diz, Eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ano novo, vida nova, época de renovar propósitos e projetos. Muita gente aproveita para renovar a casa, pintura, cortinas, móveis, carro. Quem não pode fazer isso, renova os ambientes, muda os móveis e adornos de lugar, faz facina nos armários, para livrar-se de coisas muito usadas, algumas desnecessárias. E a casa começa o ano de cara nova. No começo é hora de balanço financeiro e de estoque, então vem as liquidações para queima de estoque. Nossa casa espiritual, habitação do Espírito Santo, também precisa e merece renovação. Que mudanças precisam acontecer em nossa vida? Pensamentos, atitudes, comportamentos, relacionamentos, entretenimentos? Que tal uma fascina na mente e no coração para jogar fora o lixo, o inútil, tudo que desagrada a Deus? A mensagem profética deste tema, textuede de renovação. A afirmação divina de que Ele fará novas todas as coisas, nos entes de esperança neste mundo violento, confuso e pervertido. Que este ano termine para nós como o apocalipse, com visões de triunfo para o ano que começa. Comecemos com a esperança de que Deus fará coisas novas em nossa vida, presente e muito mais na futura. E afirmemos como Paulo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado Celestial de Deus em Cristo Jesus. Para as crianças, peça aos seus pais que o ajudem a fazer uma lista das coisas boas que aconteceram este ano. Agradeça a Deus por toda, por cada uma delas e depois peça para que Ele abençoe cada um novo dia do ano que está começando.